O 21º Preço Preço do perdão Perdoar não é fácil. Perdoar quem nos machucou, quem nos traiu, quem nos abandonou, não é fácil. Por isso que o perdão tem que ser uma decisão. É como essa luz, ela já está quente porque nós estamos há horas fazendo gravações. Quando eu desligo essa luz, não quer dizer que a lâmpada vai esfriar rapidamente, mas ela vai demandar um tempo para esfriar. Quando eu decido perdoar, é como se eu desligasse uma luz. E essa luz agora, embora desligada, a lâmpada permanece quente, aquecida. Eu te desafio, nesse 21º Preço, a desligar algumas luzes de mágoa, desligar algumas luzes que permanecem ainda e que nos aquecem. Eu te desafio a desligar algumas luzes que insistem nos machucar. Eu não falo a luz de Deus. Eu não falo sobre a estrela de Davi. Mas eu estou falando, talvez, de coisas que se tornam amarguras. luzes que constantemente mostram as feridas em nós. Eu quero te falar que perdão é uma decisão, não é um sentimento. Você não vai sentir vontade de perdoar quem te machucou. Eu já passei por situações assim. Eu tive que decidir perdoar algumas pessoas na minha vida, que provocaram marcas profundas em mim, de angústia, que foram geradas em mim, depressão. Mas eu quero te desafiar, você que está aí, esteja onde for que você decida perdoar. José do Egito, ele perdoou. Ele perdoou seus irmãos. José do Egito, ele decidiu desligar as luzes da mágoa. Mas você percebe que tantas pessoas, às vezes, insistem em passar as suas vidas com rancor, com machucados e feridos expostas. Sei que não é fácil. Eu tive durante anos que decidi desligar as luzes. Eu quero fazer algo nesse momento. Eu quero desligar a luz. Eu quero que você fechasse seus olhos para que Deus possa te levar a uma experiência agora. Para que você perdoe quem te magoa. José do Egito pagou 21 preços. E ele termina desligando essa luz da mágoa e do rancor. Eu te desafio. Desliga a sua também. Eu te desafio. 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 Obrigado.